Pessoal, vou iniciar aqui a coletiva agora com o Vitor Caetano. E a primeira pergunta, Vitor, é do João Vitor, da Nova Rádio Jovem. Vitor, seja bem-vindo. Na temporada passada, o goleiro Diogo Silva assumiu a titularidade e se firmou no gol do Galo. Como é que você vê essa disputa de posição com ele? Primeiramente, boa tarde. Assim, eu acho que quem só tem a ganhar é o Clube de Regatas Brasil, porque tendo goleiros bons, só quem ganha é ele. E a torcida regatiana. Então, vai ser uma briga saudável, uma disputa saudável, mas sempre quem tem a ganhar é o CRB. A próxima pergunta é do Rodrigo Veridiano, do Na Rede Oficial. Vitor, além de bastante e exigida e difícil a sua posição como goleiro, sempre tem grandes desafios. Queria que você falasse um pouco da sua carreira, onde é que você foi formado, qual a sua base, até chegar aqui no CRB, um breve resumo. Então, o pessoal até fala que goleiro é o que mais trabalha. Então, assim, eu comecei aos 13 anos no Figueirense, a minha base, fiz a base toda ali, subi para o profissional em 2018, onde joguei alguns jogos ainda nesse meu primeiro ano. Tive uma curta passagem em Portugal, onde aprendi bastante também, depois retornei ao Figueirense para fazer mais alguns jogos. Então, é isso. A base toda foi no Figueirense, uma breve passagem em Portugal, para depois retornar novamente no Figueirense, e agora, muito feliz pela oportunidade aqui no CRB. A próxima pergunta é do Luiz Felipe, da TV Ponta Verde SBT. Vitor, você é um goleiro bem jovem, mas com experiência já no Brasil e fora. Você vê uma oportunidade de aprender cada vez mais no CRB, trabalhando ao lado de um goleiro experiente como o Diogo? Com certeza. Eu acho que a gente sempre tem o que evoluir, o que aprender, ainda mais com um goleiro como o Diogo, que tem bastante jogos nas costas. Então, é sempre tentar adquirir o máximo de experiência com eles, e assim ir evoluindo cada vez mais, para quando precisar, sempre estar bem para a disposição do treinador. A última pergunta é do Bruno Protazzi, da Rádio Pajossar FM. Vitor, no ano passado, o Diogo Silva tomou conta da posição. O CRB tem várias competições neste ano, você espera ter oportunidades e também uma sequência na equipe? Isso também já foi conversado entre você e comissão técnica? Então, como eu falei, primeiro eu tenho que estar bem, tenho que estar mostrando para o professor que tenho condições, e depois disso, estando bem, aí, consequentemente, as coisas vão acontecendo. Então, o meu foco agora é trabalhar, estar sempre à disposição do treinador, para quando precisar e surgir oportunidade, eu estar preparado. E é isso. Muito obrigada, Vitor. Eu que agradeço.